Bom pessoal, agora vamos lá né, acabar aqui de finalizar o serviço, a bichinha estava parada faltando peças, estava aguardando chegar a bateria, que é essa bateria aqui, uma bateria semi nova Moura, porém, não é semi nova né, ela rodou pouco na moto, mas já tem o que, 3 anos de comprado e a moto muito tempo parada, a bateria não está muito boa, e como é uma bateria com baixa tecnologia, um CCA de 90, CCA de 90, então eu preferi optar agora colocar uma bateria, um CCA de 160, como está aqui ó, o CCA dessa bateria aqui é um CCA de 160, então de 90 para 160 é muita coisa né, entendeu, então aqui, está a bateria comprada, positivo no lado de cá, negativo no lado de cá, que bate certinho aqui com a moto, positivo e negativo olhando para os bordes, mas também essa bateria aqui ela é híbrida, tanto pode ser montada assim, como pode ser montada assim fica positivo dos dois lados, negativo e o motor de partida aqui veio a dar bronca né, esse é o dela, chegou um novo vamos tirar aqui, vamos tirar aqui com a embalagem já para começar a montar o mesmo começar a montar o mesmo aqui na moto super bem embaladinho e aqui chegou o motor, não é o motor zero de fato, mas é o motor original semi novo com garantia aqui ó, etiquetado motor que só rodou 3 mil quilômetros na moto consequente e aqui ó, engrenagem de partida, que fica aqui no alojamento então vamos pegar esse motor e vamos colocar ele aqui aqui está o cabo positivo do motor onde vai ligar aqui nessa parte aqui ó entendeu, esse cabo positivo vai ligar no momento aqui e o motor vai ser encaixado em seu alojamento que é esse alojamento aqui por trás tá vendo aqui ali estão as duas bases de fixação dele ali ó olha lá aquela e aquela a base de fixação dele vai ser alojado nessa região aqui entrando aqui nesse orifício e saindo a engrenagem dele aqui que é essas estrias aqui ó essas estrias aqui, ela vai sair aqui embaixo então ele vai entrar assim ó logo logo eu vou colocar ele que tem que ser das duas mãos pra deixar ele encaixadinho lá no local e primeiro eu vou colocar a afiação aqui né primeiro no lugar, instalar a afiação aqui no lugar que tem o entalho aqui ó o fio tem que ficar encaixado aqui nesse entalho onde está meu dedo então vai ficar encaixado aqui assim ó o fio vai ficar encaixadozinho aqui e vai sair entrar lá na moto ok então vou já colocar aqui instalar direitinho e mostro já pra vocês na sequência do vídeo beleza que eu preciso usar as duas mãos o cabo já está aqui encaixado pessoal tá vendo aqui o cabo encaixado em seu alojamento devidamente parafusado aqui ó tá vendo aqui na borrachinha devidamente parafusado já está preso aqui em seu alojamento então ele vai ficar nessa região aqui assim na moto assim ó aí vou ter que colocar aqui por dentro agora entrando aqui por baixo do tanque pra encaixar lá já coloquei uma graxinha aqui na estria e nessa borrachinha aqui nesse oregne tá aqui o mesmo possa encaixar aqui ó perfeitamente aqui no alojamento dele aqui ó aqui é uma parte redonda onde vai encaixar certinho aqui ó essa parte redonda aqui tá vendo essa parte aqui redonda vai encaixar plenamente aqui nesse alojamento e a borrachinha essa borrachinha aqui de vedação ó ela impede que o óleo que saia daqui do motor que ele é salpicado aqui na engrenagem que vá e sai lá e o óleo saia pela tampa então eu vou encaixar aqui o motor pra acabar a montagem do motor de partida e reapertar os seus parafusos que fica lá naquele alojamento lá ó tá vendo lá um parafuso outro parafuso que é respectivo aqui esses dois buracos aqui ó esses dois buracos vai casar direitinho com aquele com aquele orifício lá e aquele outro lá aqui ó tá vendo aqui ó tem um aqui e tem outro aqui ó outra base então ele encaixa perfeitamente esses dois buracos com os dois parafusos bom o motor devidamente colocado em seu alojamento tá vendo lá ele colocado em seu alojamento perfeitamente ele fica nessa posição aí ó em seu alojamento fica nessa posição tá vendo aqui ele instalado aqui pela parte superior tá vendo lá aqui não tá a minha mão aqui fica o fio positivo e lá está a fixação dos parafusos já fui colocado no lugar o que falta agora é só fazer o reaperto do mesmo tá vendo lá pessoal ele no alojamento dele a fiação passa por baixo a fiação aqui passa por baixo aqui vai ser um vai ter um uma abraçadeira juntando essa fiação toda aqui e aqui fica a sua parte encaixadinha aqui o seu alojamento aqui tá vendo e a engrenagem dele tá aqui aqui embaixo só que não tá a engrenagem dele que vai rodar junto com aquela engrenagem de parteira que tá ali em cima da bancada agora vamos pegar a ferramenta que é essa engrenagem de parteira aqui ó que tem esse dentro aqui que vai girar em conjunto com aquela engrenagem do motor essa engrenagem aqui ó esse mecanismo esse mecanismo aqui ó essa engrenagem maior fica na parte do motor e essa engrenagem menor fica na parte lá do volante onde faz a multiplicação e faz a ligação agora vamos pegar aqui a ferramenta pra gente conseguir montar ali ó a catraquinha adaptador e a chave 8 a chave 8 pra gente começar a montar ali fazer o reaperto com a catraquinha aqui ó pra ele ficar difícil de acesso e essa aqui galera é a abraçadeirazinha que prende aqueles cabos da imagem anterior motor de partida devidamente apertado em seus alojamentos lá ó e a abraçadeirazinha também já foi colocada aqui na fiação ó tá vendo ela lá presa a fiação presa que é essa região aqui o fio tudo conectado engrenagem colocada a arruelazinha também colocada aqui ó engrenagem no seu respectivo lugar e agora é só colocar a tampa a sua respectiva tampa aqui no alojamento eu vou colocar a tampa aqui no seu alojamento e na finalização aqui a parte de encaixe da partida e aí senhores o grande final partida instalada partida apertada conectou tampinha aqui instalada direitinho agora vamos pra ver se a bicha pega né tudo bem instaladinho tudo bem conectado sistema todo alterando direitinho e claro motor de partida leve que só uma bruma vê só lá está a partida no grau mais um teste olha lá ela então está perfeita original de partida e lembrando aqui ó a moto só tem ó 597 quilômetros já danificou a partida original dela né mas aí a gente já aproveceu 1 a 0 e já voltou no lugar olha a partida instaladinha lá naquele alojamento dela aqui é nessa mesma reta aqui ó o motor está aqui ó olha o motor lá onde está o meu dedo mais uma partida e a bateria que eu achei que estava ruim mandei buscar 1 a 0 mas ainda não instalei está dando conta do recado bateria dando conta do recado agora é só montar o tanque ali baixar o tanque e tirar o suporte esse suporte aqui galera ele vem na moto entendeu fica preso aqui no banco nessa região aqui ele fica preso aqui assim é um suporte já para deixar o tanque elevado para você ter como mexer aqui nessa região aqui aqui está o filtro de ar esse suporte aqui é o dedinal da moto vem na própria moto e aqui é só fixar o tanque de novo aqui ó o seu respectivo lugar é sujeito aqui o parafuso que são esses daqui ó aqui o parafuso também que tem esse encaixadinho aqui ó e é rosteado um aqui e o outro aqui ok galera só fixar o tanque agora aqui está o carrinho de ferramenta que é sem adquirido com todas as ferramentas aqui está a furadeira sem fio e aqui está uma tapa de acaré ok uma tapa de acaré vamos finalizar aqui a moto acabar de baixar o tanque reapertar o tanque montar os bancos e daqui a pouco eu estou mostrando ela totalmente finalizada e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma